Música Abre meu Senhor e Cristo Jesus Venho agora a amar Venho com teu sangue Lavar-me as vestes Vem me purificar Vem me preparar Minha alma Jesus te libertar Vem com teu sangue Lavar-me as vestes Vem me purificar Vem me preparar Minha alma Jesus te libertar Vem me purificar Vem com teu sangue Lavar-me as vestes Vem me purificar 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 Obrigado.